Olá! Muito boa noite, gente querida! Filipe e eu estamos aqui para te contar o que vai rolar amanhã no Portal Saúde Livros. O máximo! Tem vídeo inédito do Dr. Francisco Assumpção. Muito legal ele falando sobre o autismo da moda. Autodiagnóstico, autismo que não é bem autismo, toda essa questão. E esse é o primeiro vídeo. O segundo, ele explica a diferença entre o autismo da moda e o autismo de real, de verdade, que existe mesmo. Mas isso é o segundo. O de amanhã, ele fala sobre o autismo da moda. E você não pode perder. Não é, Filipinho, o que você acha? Ele falou que ele acha também que é muito importante assistir esse vídeo do Dr. Francisco. Tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Um bate, um bate do Filipinho, um bate da janela da Paulista e boa noite.